É assim, digamos o frio, mas é assim, às vezes eu vou falar um bocadinho que é pra te contar aí. Quando vocês têm um momento de música, 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 mas eu hoje tenho que ir a gente um bocadinho. Agradeço meus amigos, meu irmão também tá um frenso, feitão. DJ, não vou falar muito, vamos à música. Oh, yeah, never give up, yeah, never give up, yeah, never, ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Faça chuva, faça solo, estarei aqui, estarei aqui. Sempre na luta e por amor, eu não sei desistir. Eu sempre fui um teimoso, eu levo à luz onde não há. Eu sempre fui um teimoso, eu levo à luz onde não há. Faça sol, faça chuva, pô, me aperto o meu cinto Eu luto pra caramba, cansaço eu não sinto E eu dou sempre o meu melhor, eu juro eu não minto Vejo as cores do sucesso e esse quadro é que eu pinto Em cada chão que piso, estou em terra santa Minha fé é grande, nenhum mal me espanta Se Deus é por mim, conta, nada se levanta Tantas barreiras de eu parar, mas nada adianta Faça sol, faça chuva, eu estou sempre firme Porque com as tempestades, nada me deprime Fiel aos meus princípios, eu sou sim, eu sou um time Olha na minha ficha, não encontras nenhum crime Não desisto, sempre firme, nem que eu estivesse ao fim Deviai ver o que sou capaz, eu dou tudo de mim Sem forma, ódio, em amor, pra mim nada é ruim E nem que eu esteja tão perdido, mas onde for eu já vi Firme como sempre, porque eu sou teimoso A vitória quando é pura, saboreada e prazerosa Faça chuva, faça sol, estarei aqui Sempre na luta e por amor, eu não sei desistir Eu sempre fui um teimoso Eu levo a luz aonde não há Eu sempre fui um teimoso Eu levo a luz aonde não há Não derreto facilmente como aço, eu sou puro Em cada queda que acontece, eu levanto mais duro Destinado a vencer, mesmo no escuro Sempre firme no presente e firme no futuro Sempre firme nas batalhas porque eu sou um guerreiro Até o galo acorda tarde porque eu levanto primeiro Mostro coragem, trago vozes pra esse mundo inteiro Sempre firme no meu passo e de Deus sou herdeiro Tantas barreiras no caminho e eu não me rendo Dignidade é tão perfeita e eu não me vendo Mas às vezes eu sou papo e depois entendo E firme como a rocha e depois vou sendo Firme na minha fé, parece-me incrível Quanto mais eu luto, mais aumento o meu nível Vontade é tão maior e faço o impossível Profetizo a minha bênção e vejo o invisível Firme como sempre, porque eu sou teimoso A vitória quando é pura, saboreada e prazerosa Faça chuva, faça sol, estarei aqui Estarei aqui Me não lutei por amor, eu não sei desistir Eu sempre fui um teimoso Eu levo a luz aonde não há Eu sempre fui teimoso Eu levo a luz aonde não há Eu levo a luz aonde não há Eu levo a luz aonde não há Eu sempre fui teimoso Eu sempre fui teimoso Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma